Bom, vamos lá, gente, eu vou começar aqui fazendo com vocês, vou usar um fundo colorido, vou trabalhar no branco, né, fica um pouquinho melhor. Eu fiz seis pontos no anel mágico, na segunda volta eu vou fazer seis aumentos e ficar com doze. Na terceira volta eu vou fazer um ponto e um aumento seis vezes e ficar com dezoito. Agora, na volta quatro, dois pontos e um aumento seis vezes e vamos ficar com vinte e quatro. Agora, da volta cinco até a sete, eu sigo fazendo vinte e quatro pontos. Agora, na carreira oito, eu vou começar caminhando oito pontos. Fiz os oito pontos, agora eu vou subir quatro correntes. Quatro correntinhas, vou na primeira e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou seguir caminhando nove pontinhos. Nove, agora eu vou repetir quatro correntes. Vou na primeira e faço um ponto baixo. Vou terminar a volta com os últimos sete pontos. Continuo com vinte e quatro, tá? E aqui o sétimo. Agora, eu vou da carreira nove até a onze, fazendo vinte e quatro pontos. Quando chegar aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês aonde pegar pra fazer o pontinho, tá? Aí, pra fazer o nono, olha... É só pegar aqui, gente. Tem uma alcinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui o nove e aqui eu já sigo de novo, ó. Continuo fazendo. Tá bom? Mesma coisa aqui. Então, eu vou caminhar agora até a carreira onze, fazendo vinte e quatro pontos em cada uma delas. Olha, gente, já aproveitei e coloquei os olhos de trava. Esse aqui é o de seis milímetros, tá bom, gente? Coloquei entre a carreira seis e sete e deixei três pontos de distância. Aqui, ó, a minha carreira... Com o marcador sempre será a parte de trás da peça, tá bom? Ó. Então, aqui na frente, ó, perto dos bracinhos, né? Coloquei os olhos. E o feltro, gente, que eu falei pra vocês, é pra fazer a boquinha. Eu vou cortar aqui, ó. Eu cortei já. Tá vendo, ó? Então, vocês podem bordar também a boquinha, sorrindo, se quiser. Depois eu vou colar. Vamos lá. Agora... Na carreira doze... Eu vou seguir fazendo vinte e quatro pontos pegando só na alça de trás, tá? Agora, na carreira treze, vou fazer dois pontos e uma diminuição seis vezes e ficar com dezoito. Agora, pegando normalmente nos pontinhos. Dois pontos... E a diminuição, repete até o final. Olha, já fui colocando enchimento. Agora, na última carreira, na quatorze, eu vou fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta e ficar com doze. Então, é só fechar essa parte. Então, vamos lá. Vamos lá. Não, não. Não, não. Agora, vamos trabalhar naquelas alcinhas que deixamos livres, então, eu vou entrar aqui em uma, ó, pra começar eu vou fazer uma correntinha. Um ponto baixo, no mesmo lugar, dois pontos altos. Dois pontos altos, vou pular um ponto, vou no próximo, vou repetir, um ponto baixo e dois pontos altos. Vou pular uma alcinha, né, no caso, ó, pulei uma alcinha, vou na próxima, um ponto baixo e junto dele, dois pontos altos. Ok? Vou repetir por toda a volta. Bom, gente, olha, arrematei, cheguei no final, né, fiz um arremate, escondi o fio. Agora, vamos fazer o chapéuzinho dele, tá, gente? Olha, já tá ficando bem fofinho, hein? Vamos fazer um chapéuzinho. Comecei com quatro pontos no anel mágico, na segunda volta vou seguir fazendo quatro pontinhos. Pronto, fiz aqui, ó, duas carreirinhas com quatro pontos, na terceira vou fazer um ponto e um aumento duas vezes e ficar com seis pontinhos no final. Então, um ponto e o aumento. De novo, um ponto. Aqui onde tá o marcador, o aumento. Tenho seis pontinhos aqui. Esconder essa pontinha. Agora, na quarta, eu vou fazer dois pontos e um aumento duas vezes e ficar com oito. Dois pontos e o aumento. De novo, dois pontos e o aumento. Dois. E aqui o aumento. Sempre confere, tá, que é pequenininho. Então, pra vocês não pularem pontinho. Agora, na quinta volta, eu vou fazer três pontos e um aumento duas vezes e ficar com dez. Três pontos e um aumento. Repete mais uma vez. Agora, na carreira seis, eu vou fazer quatro pontos e um aumento duas vezes e ficar com doze. Quatro pontos e o aumento. Repete mais uma vez. Agora, na carreira sete. Agora, na carreira sete, eu vou fazer cinco pontos e um aumento duas vezes e ficar com quatorze. Quatro pontos e quatro pontos e quatro pontos e cinco pontos e o aumento. Repete mais uma vez. Agora, na carreira sete. Agora, na volta oito, vamos fazer seis pontos e um aumento duas vezes e vamos ficar com dezesseis. seis pontos e seis pontos e o aumento. Repete mais uma vez. Agora, na carreira nove, sete pontos e um aumento duas vezes e vamos ficar com dezoito. Sete pontos e um aumento. Repete mais uma vez. Agora, pra finalizar fazendo a aba desse chapéuzinho, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a volta, gente. Pegando só na alcinha da frente, ó. Tá bom? Vamos fazer isso até o final. Um ponto, no próximo, um aumento. Bom, gente, assim fica finalizado o chapéuzinho. Decorei com uma faixa preta aqui de feltro, tá? É opcional, você pode decorar como quiser. E aí, é só colocar no nosso fantasminha. Pode colar ou costurar. Eu vou colar o meu, tá bom? Olha lá. Já volto aqui com ele prontinho. Olha, gente, que gracinha que ele ficou finalizado. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Eu ativei o Seja Membro aqui do canal. Então, se você quiser se tornar um membro do canal Artidata para fortalecer aqui. Pra que eu traga cada vez mais projetinhos gratuitos pra vocês. Dá uma passadinha lá pra conferir. É só clicar aí no botão do perfil no Seja Membro e conferir as regrinhas, tá bom? Olha que fofura que ficou o nosso fantasminha. Bem fofinho, hein? Vocês podem fazer vários e mudar a cor do chapeuzinho ou decorar da forma como quiser. O meu, gente, olha, até coradinho ficou. É isso daí. Pessoal, você gosta de spoiler? Então, eu vou dar aqui um pequeno spoiler pra vocês. O próximo projetinho de amigurumi no tema Halloween vai ser o boneco abóbora. Gente, ficou uma graça. Eu acho que vocês vão adorar. Gosta de spoiler? Então, me segue lá no Instagram. Que quando ele estiver finalizado, eu posto uma foto pra mostrar pra vocês. Antes de colocar aqui no canal. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho e até a próxima.